Voltei, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victoriemini, como vocês podem ver eu sou muito fã de Game Boy E se você não viu o vídeo de ontem, foi o unboxing de 3 desses 5 Game Boys e também abri esses 5 Game Boys pra tirar algumas peças, colocar algumas peças Todos esses que são opacos estão vazios, estão só com plástico dentro pra segurar os botões no lugar Eu vou nesse vídeo montar um quadro, esse é um quadro branco, caixa alta, bem grande, pra colocar minha coleção de Game Boys ali dentro Parecido com o que eu fiz aqui com a outra parte da minha coleção Esses Game Boys, por que eu tirei a placa-mãe de todos eles? Eu organizei elas todas aqui Eu tenho uma pesquisa sobre Game Boy, alguns experimentos que eu tô fazendo Eu quero colocar cabo USB-C pra carregar ele, ele é um equipamento dos anos 90, não tinha nada recarregável naquela época Também quero colocar Bluetooth, que surgiu muitos anos depois dele Quero progredir com essa minha pesquisa, e por isso que eu tenho todos esses Game Boys e estou tirando partes de dentro deles Se você quiser me ajudar nessa pesquisa, tem o link do Apoia.se aqui na descrição É onde vocês podem fazer doações pra eu continuar pesquisando e fazendo tudo isso que eu faço Também faço experimentos em consoles como esse daqui, que lançou agora no início desse ano E jogo até Nintendo 64, ele é interessante, tô fazendo vários experimentos aqui nele, tem alguns vídeos sobre isso E esse é o console queridinho do canal, mas o console do meu coração é o Game Boy, como vocês podem ver Eu acabei de gravar o outro vídeo fazendo tudo isso que contei pra vocês Agora eu tenho que organizar essa minha mesa pra eu poder fazer um unboxing do quadro caixa alta E a gente começar a posicionar ele Eu tenho que achar a posição certa ali na parede também, tô com uma preguiça de fazer isso Mas já que vocês estão aqui, né, tem que fazer Fazer o que? Tirei uma colinha aqui do vídeo antigo, onde eu falo as medidas Foi até bom, porque agora eu lembro, fiz aqui mais ou menos um rabisco, só pra eu lembrar mais ou menos o tamanho Eu acho que o ideal é eu tirar esses quadros, deixar eles ali no canto Com a fita métrica, tentar marcar onde que eu tenho que colar essas novas fitas Eu tenho duas aqui e três quadros Talvez eu cole... eu tenho mais um aqui dentro do saco, mas eu não sei se... eu não queria colocar um quadro aqui no meio Com medo da cadeira esbarrar, porque ela já tá no limite já, assim, quase esbarrando E o quadro branco é um pouco maior, se eu colocar muito ali ele vai esbarrar, pode cair, quero evitar isso Então vou colocar só ali em cima por enquanto, dois ali Vamos achar esses pontos Acho que é isso, fiz uns rabiscos ali na parede Tomara que eu tenha acertado essas distâncias Bora colar esses daqui Agora chegou a hora de tirar dessa caixa as molduras Acho que eu consigo abrir aqui de uma forma mais fácil Nossa, bem bonita hein Vou lavar a mão de novo antes de continuar mexendo aqui nela Mas antes vamos pôr ela ali na parede Pelo menos esse aqui assim também eu já ponho Vai ficar legal Pensem que talvez por aqui O outro vai dar um formato maluco Não decidi ainda Vou aqui abrir mais um desse Hell yeah Curti muito Tá muito bonito Parece alinhado, parece que tá tudo certo Irado Irado Vamos fazer o seguinte Vou pegar e já vamos montar um deles Colocar aqui esses Game Boys todos dentro de um deles Antes de fazer isso eu vou dar uma organizada aqui Vou colocar tudo que não preciso mais pra cá Você não precisa, você vem pra cá Bora lá Eu vou colocar Tentar abrir o máximo de espaço que eu consigo aqui na mesa O que vocês acham dessa ordem? Eu gostei, transparente no meio Aqui faz uma paleta bem bonita aqui De que transita bem legal Esse daqui parece que é o próximo passo Na sorte, acho que já acertei aqui de primeira A composição que eu vou fazer Então vamos tirar tudo aqui de cima A ideia é um aqui Esse aqui Esse aqui Esse Ah não, é esse Esse E esse Perfeito Eu vou então colocar Fita dupla face de velcro Atrás de cada um deles Eu tenho aqui um rolo São dois rolos Na verdade Um é com a parte áspera E o outro com a parte não áspera Eu gosto de colocar a parte áspera do Game Boy Porque assim ela vai arranhar o quadro E não ele O que eu costumo fazer É deixa eu pegar aqui um Game Boy Que tenha A tampinha Como esse Eu corto uma fita no tamanho aqui Da tampinha da pilha Mais ou menos E é igual essa fitinha aqui Eu corto mais Um, dois, três, quatro, cinco Seis Sete Oito Vamos cortar oito Bom, não vou cortar tantas na verdade Porque eu acabei de perceber que algumas não tem tampinha Então pode ser que eu precise de uma solução um pouco diferente Para esses que não tem Mas cortei aqui já cinco Vamos cortar alguns do mesmo tamanho Do lado oposto O lado que não é áspero Cinco das lisas Já vou juntar aqui a áspera na lisa Para poder fazer uma força extra aqui E vou colar uma áspera aqui Esse daqui eu corto pela metade Esse daqui eu colo bem aqui assim Vou tentar agora fazer o meu melhor Para alinhar eles Olhando aqui de cima Vou colar um por um Colocar no chão Fazer um pouco de pressão Por um minuto Em cada um mais ou menos E rezar para eles não caírem depois Bora nessa Colei todos Já estão meio que posicionados Eu vou levar agora ali no chão Ali fora Para eu poder aplicar bastante força neles Para ver se eles não caem Aqui ou aqui Eu acho que talvez aqui Vamos ver Definitivamente ali Lindo Muito lindo Ai vocês não imaginam Como eu estou exausto Estou muito feliz com o resultado Não sei se vocês perceberam Mas comecei a arrumar aqui Os controles na lateral também Vai ficar tudo bem alinhadinho Com a mesma distância Tudo Vai ficar bem bonito Estou gostando de como está ficando Aqui o nosso canal O meu escritório Eu vou depois fazer um vídeo Mostrando toda a evolução Porque eu fiquei bem feliz De ver quando a gente colou Os primeiros quadros ali atrás Era muito diferente tudo De repente se você tiver afim Vai lá e ver esses vídeos antigos Meus antigos De dois meses atrás Só para ver como que era o cenário antes Mudou muito Quero agradecer vocês Isso daqui só é possível Porque vários de vocês Estão aí interagindo Estão trocando ideia Muito obrigado Vocês estão me ajudando A atingir a minha meta desse ano Que eu virar um parceiro do YouTube E graças a vocês Que estão fazendo esse gráfico Lindo acontecer A gente vai atingir essa meta ainda Esse ano Muito obrigado Se quiser continuar me ajudando De repente se inscreve Deixa um like Comenta Muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Eu volto no instante Fui Tchau 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 Tchau